Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo falando um pouco sobre a entrevista que a IGN teve com o diretor de Monster Hunter, o Yusonuri Ishinose, na semana passada. Nessa entrevista foi falado sobre alguns tópicos bem legais e eu quis trazer o vídeo pra vocês falando a respeito, caso não tenham visto. E para a galera que não domina muito do inglês também poder entender o que foi falado ali naquela entrevista. Começando com uma premissa que acredito que seja bem importante reforçar aqui, pois sempre vejo o pessoal perguntando a respeito, ou até mesmo já contando como se já tivesse sido certo, que é se Monster Hunter Rise vai sair pra PC devido a um suposto leak de um vazamento de informações da Capcom que surgiu uns meses atrás aí na internet. Bom, já foi confirmado em outras entrevistas e nessa também que o Monster Hunter Rise é tratado como exclusivo de Nintendo Switch, não exclusivo temporário ou algo do gênero, assim como exclusivo e ponto. É importante ressaltar isso, pois hoje em dia é muito fácil achar informações desencontradas na internet e algumas pessoas preferem acreditar em supostos rumores do que em fontes oficiais. Então aqui novamente é confirmado por uma fonte oficial que o Monster Hunter Rise é exclusivo de Switch. Informação essa vem da IGN e do próprio diretor do jogo, tá? Bom, esclarecimento feito, seguindo agora com a entrevista. O Wish Nozio lhe fala a respeito do sucesso do Monster Hunter World e o quão importante ele foi para a franquia, e como muitas mecânicas presentes no World serão vistas no Rise em forma de trazer também aqueles novos jogadores. Essa entrevista é bem focada em como seria o Monster Hunter Rise para novos jogadores, tá? Então muito do que é falado aqui vai ser a respeito disso. Como alguns de vocês já sabem, a franquia Monster Hunter não é nova e conta com mais de 15 anos de existência e mais de 20 jogos só na franquia principal. Porém, por mais que ele seja algo muito presente no Japão, ele sempre foi algo de nicho aqui no ocidente. E com o World eles tentaram trazer o estilo de jogo para cá e de fato conseguiram. E além de tornar a franquia mais conhecida aqui no ocidente, eles conseguiram trazer um pouco daquela febre que existe no Japão. Isso foi possível devido às mecânicas mais amigáveis e o Shinose fala um pouco disso na entrevista. Coisas como poder trocar de equipamento sem precisar sair da missão, menos materiais necessários para se criar uma arma armadura, a árvore de habilidades visualmente mais amigável que a gente vê no World, que é bem simples, você vê o que você vai fazer para poder upgradear a sua arma, né? Você poder voltar para o acampamento com uma viagem rápida, quando não estiver em combate, usar uma poção enquanto estiver andando, entre outras mecânicas que facilitam um pouco a vida do jogador, deixando ela relativamente mais fácil. E muito disso está sendo incorporado no Rise, a fim de não assustar aqueles novos jogadores vindos do World. Outro ponto abordado na entrevista é sobre tornar as caçadas mais voltadas diretamente para a ação. A Capcom quer que você entre na missão e já possa ir direto para o monstro, sem precisar de uma preparação tão grande. Por isso, itens como a bebida quente não estarão mais presentes no Rise, os guia-lumes também não estão aqui. Ao contrário disso, assim que você entra no mapa, você vai ter um indicador ali no minimapa, né? Se analisando com interrogação onde fica cada um dos monstros. Você não vai saber necessariamente qual que é o monstro, mas chegando perto dele ali, você já vai conseguir ver qual é o monstro e ele vai ficar notificado para você no minimapa. Da mesma forma, a vida nativa também se torna algo mais presente, fazendo com que você no meio do percurso para a caçada já possa coletar alguns buffs e com a utilização do Palamute como montaria, você vai poder utilizar alguns consumíveis enquanto está se dirigindo até o local da batalha. Essas mudanças são ditas pelo Ishinose como algo feito para os jogadores apreciarem mais o ato da caçada sem ter que se preocupar muito com aquelas preparações demoradas antes de iniciar tudo, né? Então, você vai parar na base, beber poção, arrumar coisa, comer, não. Você vai lá, desceu na missão, já vai direto para a caçada, então eles querem fazer uma abordagem um pouco mais direta aqui. Mas toda essa acessibilidade não significa deixar o jogo fácil, e o Ishinose deixa claro que as caçadas podem e vão ser desafiadoras, principalmente aquelas mais avançadas. Ele diz que as quests da vila, que são basicamente um modo história, tiveram uma escala de dificuldade reduzida, e isso é mais para os jogadores iniciantes poderem aproveitar o jogo e aprender as mecânicas antes de enfrentar os desafios que o jogo tem para oferecer mais para frente. Isso é basicamente ele dizendo, faça as quests de história antes de começar a ir para o hub, tá? Antes de você enfrentar os monstros de endgame. Do contrário, você pode apanhar feio caso não esteja habituado com a mecânica de Monster Hunter. Então, faça as quests de história, depois vai lá para o hub, vai fazendo a escadinha, não vai pular direto para o endgame, senão você vai apanhar bastante. E lá no começo do vídeo eu tinha falado sobre a redução dos materiais para a criação barra melhoramento de armas. Isso ele explica um pouco mais para frente na entrevista, e fala que por mais que seja fácil agora você criar armas, né? Ou upgradear as armas, não significa que seja fácil você masterizar elas. A experiência do jogador com a arma ainda conta e muito na hora da caçada, e mesmo tendo uma arma relativamente mais forte, se o jogador não domina os comandos da arma, essa facilidade de craftar acaba não sendo nada demais, né? Então não adianta nada você ter acessibilidade para você criar todas as armas que você quiser, se você não sabe utilizar a arma, você vai acabar morrendo do mesmo jeito, né? Outro ponto a respeito disso é que um dos objetivos da Capcom para reduzir o número necessário de materiais para criação ou melhoramento é dar mais acessibilidade para o caçador mudar de arma. Dessa forma, se você joga de espadão, por exemplo, e quiser mudar para o arco, não vai ter que ficar farmando e farmando e farmando até conseguir montar algo decente para começar a jogar de arco. Então o grid aqui fica um pouco mais tranquilo de certa forma. E mais para o fim, ele é perguntado sobre qual arma ele recomenda para aqueles que vão iniciar a sua jornada em Monster Hunter. Começar pelo World ou pelo Rise. E ele diz que a resposta padrão seria espada-escudo, mas que essa arma evoluiu bastante nesses dois títulos e é difícil hoje recomendar ela para os iniciantes. Sendo assim, ele diz que a espada longa é a melhor opção para quem vai começar, pois mesmo não masterizando ela, você facilmente consegue um bom ritmo de ataque sem precisar pensar muito em movimentação. Aqui ele basicamente está dizendo que a LS é aquela arma de noob, mas brincadeiras à partes. Eu concordo com ele nessa recomendação, todas as 14 armas são bem únicas e cada uma tem as suas características. Porém, a LS, a espada longa ou longsword, é uma arma bem simples de jogar atualmente, e basicamente apertando dois botões você consegue desferir num dano considerável, sem precisar pensar muito. Isso não é de forma alguma ruim, é bem interessante ter algo do gênero para os iniciantes da franquia, mas isso também não diz que ela é uma arma simples, você chega lá e aperta dois botões em ponto. E os jogadores de LS vão concordar comigo que bater com ela é fácil, mas o difícil fica por conta dos timings certos para os counters e os saques. E claro, se você masterizar a gameplay de uma LS, ela vira uma arma completamente diferente. Nas mãos de quem sabe jogar, essa arma realmente faz um estrago bem diferente. Ela é bonita de ver, vamos concordar que quem joga bem de LS é bonito de assistir, porque essa é uma arma que, como é uma arma de timing, funciona muito bem, é bem legal. Bom, basicamente é isso que foi falado na entrevista com o Ishinocin na IGN. Eu vou deixar o link da fonte aqui para vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver a entrevista por completo. Mas e vocês, o que vocês acharam dessas mudanças e implementações vindas do Word que vão estar presentes no Rise? Estão com algumas expectativas boas para esse Monster Hunter? Como é que vocês estão vendo aí esse Monster Hunter Rise? Bom, eu estou gostando bastante do que eu estou vendo até agora, joguei a demo, gostei muito, né? E com certeza eu vou jogar ele, né? Vou trazer aquele conteúdo para o canal como sempre, né? Que a gente vai trazer vídeo, tutorial, dicas e afins. Então vai ter conteúdo de Rise no canal aí por muito tempo, né? E aquele recado de sempre no final do vídeo, se vocês gostaram e podem deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.